Boa tarde! Começa agora mais um diário informativo para sua atualização. Começamos a quinta-feira com uma boa notícia. Uma mulher poderá ser presidente da República da Itália. Uma mulher poderá subir ao poder em Itália e ser a nova presidente da República pela primeira vez na história do país. Pelo sexto dia consecutivo, os partidos italianos tentam chegar a um acordo para eleger o próximo chefe de Estado. Tanto a Liga de Extrema Direita quanto o Movimento 5 Estrelas concordam que deve ser uma mulher a governar. A jornalista da Euronews, Giorgio Orlandi, diz que Elisabetta Belloni, atual chefe dos serviços secretos italianos, foi a candidata sugerida pela centro-direita sem muito apoio. O nome mais votado foi o do presidente sessante, Sérgio Mattarella, e sempre há a possibilidade de que Mário Draghi assuma a presidência de Itália. Outro nome que está em cima da mesa é o da ministra da Justiça, Marta Cartabia. Para este sábado estão marcadas duas votações. Para o caso de não haver consenso na primeira, em ambos são necessários 505 votos. A maioria absoluta dos mais de mil eleitores, entre deputados senadores e delegados regionais, que devem chegar a acordo antes do final do mandato do presidente Sérgio Mattarella, a 3 de fevereiro. Dez homens detidos contra a operação de tráfico humano. As forças de segurança da Guatemala detiveram dez supostos membros de uma rede de tráfico humano, envolvida na transferência ilegal de 16 migrantes para o México em janeiro de 2021, que acabaram por ser assassinados no estado de Tamaulipas. Entre os detidos a familiares do ex-autarca de Comitá Ancílio, Ramiro Coronado perece que as autoridades suspeitam ser o líder da organização. Rússia irá invadir a Ucrânia em meado de fevereiro, segundo analistas. A Ucrânia presta homenagem aos seus heróis que morreram ao tentar impedir o avanço das tropas russas. Foi realizada uma marcha comemorativa em Kiev para os soldados que morreram a combater a invasão do Exército Vermelho em 1918. A data assinala-se num momento crítico, numa altura em que a Rússia é acusada de enviar tropas para a fronteira ucraniana, enquanto o Ocidente ameaça Moscou com sanções. Em 2014, Oleg Seyrayabchin organizou uma série de manifestações na região de Donetsk para manter a Ucrânia unida. Agora diz que nunca na sua vida pensou que isto pudesse acontecer nem no seu pior pesadelo e que acha que está preparado para um ataque da Rússia. A Ucrânia também está pronta para um ataque. A República Soviética de 42 pessoas prepara-se para uma guerra com os paratistas russos. Um analista acredita que a Rússia vai invadir a Ucrânia em meados de fevereiro. Dizendo que não existe uma remodelação da arquitetura de segurança europeia que resulte numa Ucrânia a voltar-se para a Rússia, por isso nem sequer pensa que a via diplomática seja suficiente, acredita que infelizmente estamos a dirigir-nos para uma grande ofensiva militar na Europa. De acordo com uma sondagem publicada esta semana, mais de 48% dos ucranianos acreditam na possibilidade de uma invasão russa. O conflito começou após a anexação da Crimeia por parte da Rússia em 2014. Este conflito já deixou mais de 13 mil vítimas mortais. Nova Iorque prestou esta sexta-feira na Catedral de St. Patrick em Manhattan uma impressionante homenagem a um jovem polícia morto há uma semana num tiroteio no bairro de Harlem. A morte de Jason Rivera tornou-se um símbolo da subida da criminalidade na metrópole norte-americana à qual o novo presidente da Câmara, Eric Adams, já prometeu responder com políticas mais repressivas. Joe Biden mantém a pressão sobre a Rússia ao anunciar o envio para breve de um contingente de soldados para a Europa de Leste, apesar dos Estados Unidos insistirem que a via diplomática continua aberta. Vou enviar tropas norte-americanas para a Europa de Leste e para países de NATO num futuro próximo, embora não sejam muitas. Os Estados Unidos colocaram 8.500 militares em alerta prontos para serem movidos. Mas o Washington insiste em que ainda há espaço para aliviar as tensões acerca da Ucrânia. Putin também pode fazer a coisa certa. Não há razão para que a situação evolua para o conflito. Ele pode escolher a desescalada e pode afastar as suas tropas. Pode escolher o diálogo e a diplomacia. Seja o que for que decida, os Estados Unidos manter-se ao do lado dos aliados e parceiros. O presidente francês também está empenhado em fazer funcionar o diálogo e falou ao telefone com o homólogo russo. Apesar da Rússia manter os 100 mil soldados estacionados junto à fronteira com a Ucrânia, Vladimir Putin assegurou a Emmanuel Macron que não pretende seguir a via da confrontação. O seu diário informativo de quinta-feira fica por aqui. Mas não se esqueçam de conectar a nossa televisão à JNTV, a televisão do amor. E logo mais às 15h30 tem um encontro marcado com o Sara Capati, um papo do dia. Até amanhã, à mesma hora, no Sala Canal. Até amanhã, à mesma hora, no Sala Canal. Até amanhã, à mesma hora.